e agora nossa nova realidade aqui no velho mundo, casas antigas, cristianismo e vamos embora você acha que eu estou preocupado em acelerar nessa descida para aproveitar e correr, acho que não viu velho, olha isso aqui o que eu mais quero é passar bem devagar aqui e aproveitar, tudo isso tem para ver pessoal, as várias fontes que a gente está vendo, a gente só vê ela desse jeito, mostra ali Rafa, mostra lá de cá volta para cá, essa aqui é a única que a gente viu saindo água de verdade, mesmo assim está com essa torneira vai lá para a plantação do cara, esses troços tudo não está muito funcionando não, não dá mais para contar com essas fontes milenares antigas aí que tem pelo caminho, não sei como é que vai ser, hoje é o segundo dia de viagem, a gente pegou essa água aqui do posto, o cara falou que não era boa, aí a gente clorou, mas fica ruim né cara, nada como se pegar uma aguinha melhor aqui, eu podia tirar aqui, mas não quero fazer isso porque depois se der alguma coisa errada, não sei né, estou pegando o que sobra dele aqui, está bem, está valendo mas acho que é bom tomar cuidado está sendo interessante essa vivência nesse circuito aqui na Itália, porque a gente não tem que se preocupar muito em achar rodovia, o mais importante é bem antes do pôr do sol, você começar a olhar e procurar um lugar para que você possa acampar, porque no fundo começa uma outra realidade cara, e essa nova realidade tem seus princípios assim, tem as coisas que você tem que prestar atenção, parece que tudo é maravilha aqui mas hospedagem é muito caro velho, se você ficar comprando comida no supermercado, fica tranquilo, dá para você manter agora se tiver que pagar hospedagem, aí fica caro, aí você tem que tomar o tempo para isso e tomar o risco e às vezes tem que perguntar, às vezes tem que esperar, e às vezes você espera e não dá em nada você tem que sair ainda para conseguir, então tem risco, mas em algum lugar sempre você acha vocês viram o tamanho dessa subida? Isso é para passar na igrejinha aí cara, é dureza, porque esse que é o circuito, passa lá pela igrejinha, mas acho que eu vou ficar aqui no Rodonel que dá a volta na cidade, porque aí não esforça tanto, meu, pegar uma subida daquela ali carregada é, você fica quebrado o dia inteiro, só por causa dela cara, então a gente vai deixar esse track log aqui se você quiser conhecer mais a cidade, você dá todos os pulos aí, mas é, esse aqui pelo menos é menos esforçado uma coisa muito pequena, cidadezinha muito pequena, acho que não vale a pena não nossa, está muito bacana pedalar por aqui, porque o circuito passa por estradinhas vicinais uma paisagem bocólica, e mesmo com esse clima mais fechado, estou achando tudo muito bonito eu vi que a gente trocou de região cara, e agora tem lugar para todo mundo aqui até agora a gente só pedalou por estrada asfaltada, mas de vez em quando aparece um ou outro trechinho ruim nem porque a estrada vicinal né não que a gente queira só pedalar no asfalto, mas o fato é que a qualidade da estrada, do calçamento interfere bastante no desempenho no dia de pedalada, na sua capacidade de cumprir aquele percurso que você se determinou, então quando você está fazendo vários dias de viagem, esse acumulado cansa bastante, e pedalando no asfalto algumas partes do corpo vão sofrer menos os caras fizeram um bom trabalho aqui para escolher a região que passa o caminho tá, um monte de caminho torto aqui, um monte de caminho esquisito, mas eles conseguiram evitar bastante a rodovia e poucos são os caminhos ruins aqui né, que a gente tem pela frente, esse aqui é o pior até agora agora sumiu o asfalto, mas é um trecho pequeno, estou vendo ali na frente que já vai voltar aqui na Sicília, a gente está conhecendo uma Itália bem diferente menos de um minuto de conversa e o pastor já estava me contando toda a sua vida aqui na Sicília, a gente está conhecendo uma Itália bem diferente nossa, essa aqui está com mais partes destruídas, a gente passou o trator mas tem muito mais partes com terra e é uma terra fofa, em dia de chuva não deve ser muito bom pedalar aqui não mais um final de dia e a gente é acampado aqui na Itália, na Sicília hoje a gente pedalou umas duas horas e pouco, aí fez a nossa parada para o almoço mas o lugar estava tão bonito que a gente decidiu ficar também porque ontem o dia foi bem puxado e hoje até que foi menos puxado mas a gente já se sentiu um pouco debilitado então a gente aproveitou esse lugar, ainda não apareceu ninguém para a gente pedir mas parece que não vai aparecer, parece que está aqui para a gente usar mesmo então a gente tomou posse, descansou bastante, era meio dia a hora que a gente parou deitou, dormiu, passeou, ficou olhando para as montanhas aqui o dia também está meio nublado, até choveu, depois saiu sol então é gostoso, dificilmente a gente faz isso, ver o dia passar assim dentro da barraca mas o fato da gente não ter muito dinheiro também para ir para um hotel estimula a gente a ficar na natureza mais assim, a ficar, mesmo que aqui seja no meio de uma plantação mas ficar ao ar livre, ver o tempo passar de uma forma diferente a gente agradece todo mundo que deixa sua curtida no vídeo, que fica com a gente até o final aqui que está acompanhando a gente nessa viagem e principalmente aos membros e apoiadores do canal porque é graças a vocês que esse conteúdo pode chegar de forma gratuita para todo mundo E aí Tchau, tchau.